Copos.com, mês de abril, mês especial, né, Jean? Com certeza, Dilson, risoto, todo sábado aqui na Copos.com. Pra você aprender e degustar. E falando em Copos.com, aqui é preço barato demais, vamos de oferta. Vamos lá, olha que copo maravilhoso, R$ 12,90 a unidade e eu vou fazer a taça por R$ 12,90 também, é o melhor preço. Eu já tô aqui na panela, vem cá, olha, pro dia a dia, essa aqui te falou R$ 19,90 pro dia a dia e a panela de pressão polida por R$ 69,90, é muito barato, chegando o festival de vidro, o paredão de utensílios. Incrível. E aqui, olha, é um cristal ecológico, olha que lindo. Maravilhoso esse conjunto, são sete peças por R$ 69,90, é barato demais. Mostra que tem Murano aqui, sempre é bom falar, siga nas redes sociais, arroba copos.com, oficial, tem oferta todo dia. Todo dia eu boto uma oferta bacana ali. E aqui, olha, de domingo a domingo, você pode parcelar suas compras também, me fala o preço desses copos. Maravilhoso, o baixo só R$ 9,90 e o alto R$ 12,90, maravilhoso o copo. Gente, decanter de R$ 109,90 abaixou pra R$ 59,90 aí pra limpar o decanter. Que é difícil achar, R$ 16,90 aí não para por aí. A taça também tá em promoção, né, Jean? A taça drink, cristal boêmia com titânio, R$ 24,90 a unidade, melhor preço. É o melhor preço, anote aí, Rua Costabile Comendale, número 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares, de interior, de domingo a domingo, estacionamento na porta, tem outro galpão com produtos pet, brinquedos, pré-piscina, decoração e tudo mais. Então vem aproveitar, siga no Instagram, arroba copos.com oficial, que aqui é barato. Demais! E tem risoto todo sábado pra você aprender e degustar. Vem no mês de abril.